Olá meus amores, vamos fazer hoje uma deliciosa broinha de fubá com esse friozinho, com o café bem quentinho, uma maravilha Vamos lá fazer uma broinha maravilhosa? Olha, a gente vai estar usando aqui dois ovos Tá pra ver, né? Dois ovos, vou estar usando também aqui três colheres bem cheias de margarina, com sal ou sem sal ou manteiga também E vamos usar uma xícara de açúcar, eu vou pegar porque eu esqueci de pegar o açúcar, tá bom? Então a gente colocou aqui os dois ovos, as três colheres de margarina E eu vou colocar aqui também uma xícara bem cheia de açúcar Essa xícara que eu estou usando pra medir o açúcar e o fubá e o trigo é a de 240 ml, tá? A gente só vai misturar aqui pra quebrar as gemas Essa broinha é bem gostosa, viu gente? Eu vou fazer ela com erva doce e com chocolate Vou dividir a receita Olha, misturei Vou colocar aqui uma xícara e meia de trigo E uma xícara e meia de fubá E também uma colher bem cheia de fermento de bolo Ó Deu certinho E vamos pôr a mão na massa, que não tem jeito Eu deixei aqui um pouquinho de leite Porque se precisar, né? Às vezes o trigo absorve mais, né? Ou menos Então a gente deixa separado um pouquinho do leite E vamos mexer aqui Pronto Meu celular tá dando umas pausas, meus amores Por isso que às vezes eu tenho que tá voltando, tá? Olha, vou colocar um pouquinho, tá? Pra gente fazer uma massa aqui Não vamos colocar de uma vez, tá? Já deu, usei só um pouquinho Misturar bem Não precisa sovar É só misturar bem Olha aqui Então vem que tá Separar metade da massa Meu celular Dividi e amassei, ó Não tá grudando Mas não tá dura, ó Olha que massa gostosa Ó Tá? Aí eu vou colocar nessa aqui, ó Eu vou colocar Uma xícara de chocolate em pedacinho É uma barra de chocolate que eu tinha aí É o chocolate fracionado, tá? Aí eu cortei de pedacinhos, tá? E misturei aqui na massa Ó Tá? E esse aqui Eu vou misturar Um pouquinho de erva doce Vou fazer com erva doce E vou fazer com chocolate, tá? Ó Pode colocar aquelas gotas de chocolate Também se tiver, tá? É boa também Fica mais gostosa Como eu não tenho Eu vou fazer Com a que eu tenho aqui, né? E essa é com a erva doce Que é uma delícia, né? Tá? Olha, eu usei bem pouquinho leite, tá vendo? Umas duas colheres foi suficiente Meus amores, ó Meus amores, ó Eu já Tô pré-aquecendo o forno A 180 graus, tá? Aqui eu já untei E vou fazer bolinhas Não vou fazer muito grande Vou fazer assim, ó Desse tamanzinho Tá? Ó Vou fazer toda Toda a minha massa aqui As bolinhas Vou colocando aqui, ó Olha, meus amores Renderam 28 bruinhas, tá? Meu forno já tá quente A 180 graus Vou levar pra assar Assim que tiver assado Eu volto Meus amores Assou Olha que linda que ficaram Vocês viram que eu coloquei Quase dois dedos de distância Uma da outra Mas mesmo assim Elas se juntaram, olha Tá? Eu tô mostrando assim pra vocês Pra vocês Colocar uma bem longe da outra Eu deixei um bom espaço Mas mesmo assim Elas uniram uma com a outra Ficou bem assadinha Olha, do chocolate Uniu mais ainda Olha E olha que eu deixei espaço Viu? Eu vou deixar elas esfriarem Pra poder tirar da forma Meus amores Olha isso Olha que coisa mais linda Que ficou Apesar de ter juntado todas Algumas, né? Elas não ficaram feias Elas apenas ficaram marcadas Assim Aonde se juntaram, né? Olha Mas ficou maravilhosa Olha isso Gente Olha a maciez Olha Olha aqui Ela tá crocante por fora E macia por dentro Olha isso Uma delícia Ah, eu já comi uma Eu já comi Uma delícia Espero que vocês tenham gostado Da receitinha de hoje Não esqueça de se inscrever no canal Deixar um joinha Compartilhar E acionar o sininho Pra sempre receber notificações Dos vídeos que forem postados Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau